Fala galera, hora de esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a Missão Atletas de Cristo. O programa vem recheado de coisa boa, como a segunda corrida do ano na Fórmula 1, dessa vez deu Lewis Hamilton na ponta. A gente vai falar de futebol de areia e as promessas do Brasil para o skate nas Olimpíadas. Esta edição tem ainda decisão no vôlei de praia nacional e UFC. Nos gramados tem reta final nos estaduais e seleções masculina e feminina. E a gente começa com o tradicional resumo das atividades dos atletas de Cristo. Quem conta é o presidente da missão, Marcos Grava. Olá meus amigos do Atletas no Ar da TV Boas Novas, aqui Marcos Grava e mais um boletim especial a respeito da missão Atletas de Cristo no Brasil. E hoje nós queremos compartilhar com vocês mais uma vitória do nosso ministério. E desta vez aconteceu nas pistas, foi a medalha de bronze conquistada pelo revezamento 4x100 feminino da equipe brasileira nas Olimpíadas de Beijing em 2008. Isso mesmo, após a eliminação da seleção russa flagrada em doping, a seleção brasileira que havia ficado em quarto lugar ganhou a medalha de bronze. E nela está a nossa querida Thaisa Prestes, filha do Zé Sérgio Prestes, ex-jogador de futebol profissional. Sobre os nossos cursos, lembrando a você que nestas próximas semanas acontecerão vários cursos de atletas de Cristo para você que quer se capacitar e servir melhor através do esporte. No período de 21 a 23 de abril, teremos aqui no interior de São Paulo o curso de capacitação técnica em futebol. E para você que gosta de pastorear e mentorear jogadores e atletas, você não pode perder o curso internacional de capelania esportiva que acontece de 15 a 18 de junho lá em Curitiba. É isso aí, voltamos na próxima semana com mais um Boletim Atletas de Cristo. É, obrigado aí meu amigo Marcos Grava, a gente está te esperando aqui, hein rapaz. A Fórmula 1 teve sua segunda prova nesta temporada e voltou a brilhar o talento de Lewis Hamilton, que venceu o GP da China de ponta a ponta. Um show do inglês que chegou a sua vitória de número 54 na principal categoria do automobilismo mundial. Completaram o pódio Sebastião Vettel da Ferrari em segundo e Max Verstappen da RBR em terceiro. O brasileiro Felipe Massa terminou a corrida na 14ª posição. O próximo evento já é no fim de semana, o GP do Bahrein, domingo, dia 16. O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia teve decisões no fim de semana na etapa de vitória no Espírito Santo. No masculino, a torcida não segurou os visitantes. Na decisão masculina, Pedro Solberg e Guto, do Rio de Janeiro, conseguiram o segundo título da dupla ao vencerem, domingo, os campeões olímpicos Alisson e Bruno Schmidt. Lembrando que Alisson é capixaba. Foram dois setes a um sobre os anfitriões, parciais 21-17, 13-21 e 15-13. O bronze foi para Álvaro Filho e Simon. Entre as mulheres, a capixaba Larissa fez festa diante dos conterrâneos pela quarta vez na história do circuito. Ao lado da parceira Talita, Larissa venceu Ana, Patrícia e Rebeca por dois setes a zero, parciais 21-17 e 21-15. Ágata e Duda completaram o pódio. Olha, com sete medalhas de ouro, o Brasil teve seu melhor desempenho olímpico na história da Rio 2016. E com a entrada do skate pela primeira vez em Tóquio 2020, o país deve contar com um novo favorito ao topo do pódio. O catarinense Pedro Barros, de 22 anos, seis vezes campeão do X Games, principal campeonato de esportes radicais do mundo, deverá ser um dos representantes nacionais nas próximas Olimpíadas. Mas em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o atleta minimizou o favoritismo e disse que o evento está longe e ainda não pensa sobre o assunto. Porém, ratificou que quer representar o Brasil muito bem, esperando que o skate mantenha sua essência. No Japão, o skate terá dois estilos, street e parque. Pedro faz parte do segundo, que tem obstáculos construídos especialmente para a prática do skate, como rampas, paredes e balls, aquelas bacias inspiradas em piscinas vazias. A discussão sobre a corrupção da essência do skate pelo espírito olímpico deve se arrastar até os jogos. Parte dos principais skatistas argumenta que a trajetória contracultural do skate não combina com o formato das Olimpíadas e petições foram criadas na internet para protestar contra a inclusão. Pedro discorda e acha que é possível achar uma conciliação. Ele acredita que se o padrão de competição for mantido, está tudo certo. Ao lado dos Estados Unidos, o Brasil será a delegação com o maior número de skatistas, com 12 atletas no total. Vamos agora de artes marciais. O reinado de Daniel Comier, no peso meio pesado do UFC, segue de pé. Atual campeão da categoria, ele defendeu com sucesso seu cinturão ao finalizar Anthony Johnson com o Mata Leão no segundo round do UFC 210, nos Estados Unidos. Esta foi a segunda vez que DC venceu o compatriota. O cara estava empolgado mesmo. E com o cinturão, Courmier falou sobre a luta contra o Rumble. E na plateia estava nada mais, nada menos que John Jones. E o DC tirou uma onda daquelas com o ex-campeão. E após essa derrota para Daniel Comier, Anthony Johnson, muito emocionado, anunciou a sua aposentadoria no octógono. Desde 2007, no Ultimate, ele se despede do MMA com um cartel de 22 vitórias e 5 derrotas. O americano foi contratado pelo UFC em 2007 e teve a primeira chance de ganhar o cinturão da organização em 2015, quando foi derrotado pelo mesmo Courmier. E amanhã começa a venda de ingressos para o UFC 212, que será realizado no dia 3 de junho, no Rio de Janeiro. E para convocar o público para o grande evento, que tem como luta principal o aguardado confronto entre o campeão do povo, José Aldo, e Max Holloway, que deve unificar o título dos penas, o Ultimate divulgou um vídeo muito legal. Dá só uma olhada. Esse evento aí promete, hein? Nós vamos fazer uma pausa e na volta tem preparação do Brasil para o Mundial de Futebol de Areia e também o projeto da NBA nas escolas brasileiras. A gente volta já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar. E olha, os colégios de São Paulo e futuramente de outras cidades do Brasil serão tomados pelo basquete. A NBA lançou a primeira edição de sua Liga Júnior Escolar. É um torneio para jovens entre 12 e 14 anos, que já acontece em mais de 20 países. Inspirado na própria Liga Americana, o projeto vai acontecer em 30 escolas particulares. A Junior NBA League Brasil será disputada entre abril e junho por 450 jovens de 12 a 14 anos, nascidos até 2003 e não federados. E cada escola vai representar uma franquia do basquete americano. O evento contou com a presença do jogador Marquinhos, do Flamengo e da seleção brasileira, e que já jogou na NBA. Na semana passada, foi realizado o draft, o processo da Liga Americana para a escolha dos jogadores de cada equipe. O projeto seleciona 450 meninos e terá duração de três meses, com etapas de draft, avaliação de performance, temporada regular, playoffs e finais, exatamente como na NBA. A plataforma é sucesso em mais de 20 países do mundo, como Espanha, Sérvia, Rússia, Congo e Itália. Ao final do campeonato, serão oferecidos anéis aos campeões e um troféu ao melhor jogador. A ideia é de que a iniciativa se estenda pelos próximos anos, com torneios femininos e em escolas públicas. Aqui no Brasil, a NBA firmou uma parceria com o Projeto GB, o grupo de iniciação do basquete infantil, em 2015, implementando a metodologia de ensino da NBA e beneficiando mais de 15 mil jovens com aulas no contraturno escolar de colégios públicos do Rio de Janeiro e São Paulo. Em abril do ano passado, a NBA já chegou à comunidade da Rocinha, fornecendo equipamentos e materiais de treinamento. É muito legal esse projeto, quem sabe não nasça aí um novo nenê, ou de repente um varejão, né? Bom, agora bola no pé. A seleção brasileira de futebol de areia entrou na reta final de preparação para o Mundial da Modalidade, que será realizado nas Bahamas. Os treinos acontecem na bela praia de Copacabana, um cenário inspirador para, quem sabe, mais uma conquista brasileira. Estamos no outono, mas rapaz, estava fazendo um calor de verão nas areias de Copa. Apesar de que esses caras aí estão acostumados com o clima quente, tanto no clima quanto nas partidas de futebol de areia. E a previsão é que no final deste mês, a temperatura vai ferver ainda mais. No dia 28, o Brasil estreia na Copa do Mundo da Modalidade, que será disputado nas Bahamas. Para o técnico da equipe, o Brasil caiu no grupo da morte. A estreia contra o vice-campeão mundial, o Taiti, na equipe perigosa. Joga um beat soccer diferente, o tempo inteiro jogando com o goleiro. Então a gente tem que marcar em cima a pressão o tempo inteiro. A Polônia eliminou a Rússia da Copa. Então é um adversário perigoso, uma forte defesa. O Japão é treinado pelo brasileiro Marcelo Mendes, grande treinador. Tem o brasileiro naturalizado, joga há oito anos. É uma equipe perigosa. Então o grupo por si só já é muito perigoso. O Brasil vem de uma campanha impecável na temporada. Já são 29 vitórias e seis títulos internacionais. 234 gols que ajudaram o país a derrotar grandes potências do esporte. O Daniel Zidane, que tem o apelido de craque e um dos mais experientes do grupo, destacou as qualidades do time. O nosso ponto forte é a nossa equipe. A nossa equipe é um conjunto muito forte. Tem jogadores de vários modelos, velocidade, força, marcação. E esse conjunto faz com que a gente chegue muito forte nesse campeonato em busca de mais um título, se Deus quiser. E se o assunto é experiência, esse cara tem de sobra. Júnior Negão, um dos maiores jogadores brasileiros da história do futebol de areia, hoje é coordenador técnico da seleção. Para ele, a sua fase já passou. Agora chegou a hora desses meninos brilharem. Hoje é o momento deles, a vez deles. Como daqui a pouco eles vão passar, outros vão também entrar. E o mais importante, acho que a gente deixou um legado de vitórias. E esse legado é que a gente tem que retornar e o Brasil voltar a vencer. Desta nova geração, um dos mais talentosos é o Mauricinho. Nascido e criado na ladeira dos Tabajaras, em Copacabana. Para ele, levar o nome da sua comunidade para o mundo é muito especial. Para mim é uma sensação maravilhosa de estar sendo inspirador para outras pessoas. Sabemos da nossa realidade, que é na comunidade. E para mim é um sentimento maravilhoso. Só tenho que agradecer a Deus. É o Mauricinho, seu belo bigode. Vamos começar nosso giro pelos estaduais em Minas. O Campeonato Mineiro conheceu os semifinalistas. E claro, galo e raposa estão garantidos. O Cruzeiro recebeu no Mineirão o Democrata de Governador Valadares. E contou com a volta de Dedé, que também balançou a rede. No chute de Lucas Silva, a bola desviou e sobrou para o mito abrir o placar. Gerley chegou com tudo em cima de Ávila e acabou fazendo o pênalti. O próprio argentino cobrou e fez 2x0 o Cruzeiro, que na semifinal disputa um clássico mineiro contra o América. O galo foi a Poços de Caldas enfrentar a Caldense com o time alternativo. E começou vencendo. De muito longe, Marloni, ex-Corinthians, cobrou falta direto e acertou. 1x0 o galo. Mas a veterana buscou a vitória. Igor levantou na área. E Luiz Eduardo subiu mais que a marcação e deixou tudo igual. A pressão dos donos da casa seguiu até que a Caldense fez um contra-ataque mortal, que terminou num chutaço de Cristiano, na gaveta. 2x1 Caldense, que se despede do torneio com essa vitória. Mesmo derrotado, o galo avançou às semifinais e pega o URT. Semifinais também no gauchão. Mesmo sem ter feito um campeonato vistoso, Grêmio e Inter chegam, contudo, ao mata-mata. O Grêmio venceu o Veranópolis no primeiro jogo das quartas de final e goleou na partida de volta na arena. Bolanhos pressionou a saída de bola, o zagueiro deu bobeira e o equatoriano fez um golaço por cobertura com menos de um minuto de bola rolando. Luan recebeu de cara com goleiro e marcou o segundo. Pedro Rocha recebeu na entrada da área, driblou dois e fez mais um golaço na partida. Ao receber na área, Barrios deu dois cortes no zagueiro e também fez um lindo gol. Depois do toque de mão dentro da área, pênalti cobrado com força por Edilson. 5 a 0 Grêmio, que joga contra o Novo Hamburgo na semifinal. Em Gravataí, o Internacional visitou o Cruzeiro, após ter vencido o estrelado no primeiro encontro. Na etapa inicial, Robertson ajeitou para Cuesta, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. 1 a 0. Depois da atrapalhada do volante Lucas Martins, Nico Lopes recebeu, limpou a marcação e emendou a pedrada de fora da área. 2 a 0 Inter, que pega o Caxias na próxima etapa. Esta semana começa a quarta fase da Copa do Brasil. Vamos conferir os duelos. Amanhã, o Internacional recebe o Corinthians, no Beira Rio, 15 para as 10 da noite. No mesmo horário, o Sport encara o Joinville, na Ilha do Retiro. Na quinta-feira, o Vitória encara o Paraná, no Barradão, 7 e 15 da noite. O São Paulo vai receber o Cruzeiro, no Morumbi, 9 e meia. Mesmo horário de Goiás e Fluminense, partida no Serra Dourada. Vamos fazer a nossa última pausa de hoje. Na volta, vamos ao Rio e a São Paulo ver como estão os campeonatos estaduais nesses locais. Vamos falar também de seleção brasileira, que voltou ao topo do ranking da FIFA. É daqui a pouco, não sai daí. Atletas no ar de volta, agora com o futebol do Rio de Janeiro. A final da Taça Rio vai ter duelo em preto e branco. Vasco e Botafogo venceram as semifinais e vão decidir o segundo turno do estadual. No Engenhão, Botafogo e Fluminense. O Glorioso abriu logo no começo da partida. Lançamento de Gilson e escorada de cabeça do zagueiro Igor Rabelo. O Tricolor partiu para o ataque e ameaçou. Mas foi o Alvinegro quem marcou de novo. E no lance polêmico, levantamento na área e Dudu Cearense, em posição irregular, fez 2 a 0. É, mas a arbitragem validou. Guilherme lançou o Sassá, que limpou a marcação e finalizou sem chance para Júlio César. Golaço, que fase do moleque, hein? O Flusão descontou com o Richarlison de pênalti, mas não passou disso. 3 a 1, Botafogo, finalista. No sábado, Vasco e Flamengo jogaram no Maracanã. De um lado, o Gigante da Colina, com a vantagem do empate, por ter sido líder de seu grupo e com regulamento embaixo do braço. Do outro, um Flamengo já classificado para as semifinais do campeonato e sem lá muita vontade de vencer. Resultados, pouca bola rolando, muitos erros e faltas e um placar zerado para a alegria dos vascaínos. O Cruz Maltino disputa no próximo domingo a final com o Botafogo no Maracanã. Agora, campeonato paulista. Palmeiras, São Paulo e Corinthians já estão garantidos nas semifinais, assim como a Ponte Preta. Vamos aos gols. Depois de empatar 100 gols em Ribeirão Preto, o Corinthians recebeu em sua arena o Botafogo para a segunda partida das quartas de final. E o Timão se classificou para as semifinais com um placar magrinho. Já Edson cruzou e Rodriguinho desviou de cabeça. 1 a 0, Corinthians. O São Paulo já havia vencido o primeiro duelo na Casa do Linense. E, diante de sua torcida, passeou sobre o time do interior, apesar do adversário ter dado o primeiro susto. Mas não passou disso, não. Gilberto recebeu no meio, avançou com habilidade e finalizou na saída do goleiro. 1 a 0. Tiago Mendes acertou um belo chute de fora da área. 2 a 0. Juscelê achou uma brecha na defesa do Linense e presenteou Tiago Mendes para o volante fazer mais um. Gilberto passou e Tomás ampliou. Fechando a conta, Gilberto recebeu de Neilton no meio. Pensou e fez um golaço. 5 a 0, São Paulo. Na sexta-feira, o Palmeiras também entrou em campo em sua arena, com a vantagem conquistada no primeiro jogo com o Novo Horizontino. Mas não se encostou no regulamento, não. Partiu para cima e abriu com o Willian, que no erro de Tietê acabou ganhando o presente. Dentro da área, a guerra passou para a borra ampliar a vantagem. Encerrando, Dudu tabelou bonito com o Alexandre e finalizou colocado, longe do alcance de Michael. 3 a 0, Verdão. A Ponte Preta mantém o sonho de vencer pela primeira vez o Campeonato Paulista. A equipe de Campinas é a intrusa do interior na semifinal do estadual. Em um Pacaembu lotado, venceu o Santos nos pênaltis na noite de ontem, pelas quartas de final. E se classificou após perder por 1 a 0 no tempo normal. A eliminação encerra uma sequência de oito finais seguidas do Peixe no torneio. Bom, vocês viram aí uma participação para lá de especial do Mário Garritano aí na cobertura do duelo entre Santos e Ponte Preta. Bom, esta semana tem brasileiros em campo pela Libertadores da América, incluindo o duelo rubro-negro de Brazucas. Vamos aos confrontos. O primeiro brasileiro a entrar em campo esta semana é o Grêmio, que recebe em sua arena o Desportes e Quique, do Chile. 15 para as 10 da noite, a partida é válida pela segunda rodada do Grupo 8. Amanhã tem duelo rubro-negro no Maracanã. O Flamengo recebe o Atlético Paranaense, 15 para as 10 da noite, em partida válida pela terceira rodada do Grupo 4. No mesmo horário, jogam Palmeiras e Penharol, do Uruguai, na Arena Alviverde, na terceira rodada do Grupo 5. Quinta-feira, o Atlético Mineiro recebe o Sport Boys, da Bolívia, no Independência, 7 e meia da noite. O jogo vale pela segunda rodada do Grupo 6. Já pela segunda rodada do Grupo 1, o Botafogo vai até a Colômbia encarar o Atlético Nacional no Atanásio Girardot, às 15 para as 10 da noite. A FIFA registrou em 2016 perdas de 369 milhões de dólares, que equivalem a mais de um bilhão de reais. Isso, segundo a entidade, é explicado pela adoção de uma nova norma contábil, as investigações jurídicas e os investimentos imprudentes. A FIFA teve de gastar com os custos legais em processos de corrupção e ainda perdeu receita com patrocinadores. No entanto, os números ainda não significam que a FIFA esteja em situação financeira difícil. Pelo contrário, segundo o blog Época Esporte Clube, a entidade possui reservas de cerca de um bilhão de dólares e, pela nova prática contábil, deixou de contar receitas como patrocínios para a Copa de 2018. Em balanços anteriores, a FIFA consideraria o dinheiro obtido para a competição, que só ocorrerá no ano que vem. Em comunicado, a entidade apontou investimentos equivocados do ex-presidente Joseph Blatter, como o Museu do Futebol e um Hotel Quatro Estrelas em Zürich, como determinantes para as perdas em 2016. A FIFA espera voltar a apresentar um crescimento financeiro, contando com as reservas da Copa do Mundo da Rússia, a maior parte através de direitos de transmissão. Depois de sete anos, o Brasil voltou a liderar o ranking da FIFA, muito graças ao técnico Tite, que mudou a cara do time e devolveu o orgulho de vestir a camisa amarelinha. A chegada do técnico Tite devolveu os bons resultados e a confiança do torcedor. Sob o comando dele, o Brasil venceu todas as nove partidas que disputou, incluindo oito jogos pelas eliminatórias da Copa e um amistoso contra a Colômbia, em janeiro. Fazia tempo que o Brasil não alcançava o topo da FIFA. A última vez havia sido em maio de 2010, antes da Copa do Mundo da África do Sul. Com a eliminação nas quartas de final para a Holanda, naquele Mundial, o Brasil caiu para a terceira colocação. Dali em diante, foi ladeira abaixo. Chegando à 22ª colocação em junho de 2013, a pior posição da seleção desde a criação do ranking em 93. Mas agora, com 1.661 pontos, o time do técnico Tite assumiu a liderança, deixando a Argentina para trás na segunda colocação. Seguida pela Alemanha, Chile e Colômbia, fechando o top 5. O resultado reconhece a boa fase da seleção brasileira, que é a primeira equipe a conquistar dentro de campo, vaga para a Copa da Rússia do ano que vem. E a seleção brasileira feminina saiu muito bem em seu primeiro teste de 2017. Realizando um amistoso com a Bolívia no último domingo na Arena da Amazônia, as brasileiras foram arrasadoras e venceram por 5 a 0. O show brasileiro começou aos 5 minutos do primeiro tempo, com o Fran cobrando falta com muita categoria, colocando a bola no ângulo. Em seguida, aos 24 minutos, Marta encontrou Cristiane após descanteio e a camisa 9 testou firme no fundo do gol. Depois da assistência, foi a vez da jogadora cinco vezes eleita a melhor do mundo deixado dela, aos 43 minutos, recebendo sozinha e finalizando no canto direito. Na volta do intervalo, o ritmo verde e amarelo estava menos intenso, mas mesmo assim, os gols continuaram saindo. Aos 12 minutos, Bruna decretou a goleada após Marta cruzar de três dedos. Moron acabou mandando para a própria meta ao tentar afastar cruzamento da camisa 10. Perto do final do duelo, Thaisa deu números finais ao encontro em bonito chute. Depois da expressiva vitória deste final de semana, a seleção só volta a campo no dia 9 de junho e terá pela frente um clássico contra a Argentina. Galera, o programa de hoje está terminando, os créditos subindo e eu vou ficando por aqui, mas se Deus quiser, semana que vem, estou de volta. Até lá! Tchau! 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 Cristo